O ping foi pro caralho Tá vendo? É um sinal já pra mim parar Olha o ping Olha aí Apareci voando aqui Sobre isso Sobre isso Caralho Caralho Tem que tomar DC Entendeu? Tô no CFNA aqui galera Primeira derrota de dia agora hein Fire in the hole Fire in the hole Flashthaw Fire in the hole Fire in the hole Triggered Air sight Flote-f identifies Caralho, cara Mas não morre, viado Traga Mas não morre O que é isso? Está cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no elo job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível. E com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça. Afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto, basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Boa tarde Kaku, sentiu saudades? Você poderia, por gentileza, doar alguns pontos para eu enviar mensagens motivadores para você vencer todas as ranquedas? Mano Manin? Maninho? Manin? Eu com um problema que seria um do jogo que eu aí, eu matei... O cara mentiu muito bem no currículo dele, certeza, filho. Como é que eu fiquei cego com a banha atrás da caixa? Não, então, agora eu vi você. FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! É boa linda! É igual a CFS linda! FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! Ainda tem bug de smoke! Se tu parou com o cargo de uma smoke e é contigo né! FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! For me! Splash bomb! Splash bomb! Headshot! Double kill! Mission success! Splash ready! To move! Splash bomb! Fire in the hole! Double kill! Multi kill! Ah! Like that! Está procurando a conta de seus sonhos, até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova, então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. O cara estava jogando full W, estava, mas estava muito confiante que não ia pinar ninguém, sabe, tipo, ele tinha 100% de certeza que ia matar e tal, excesso de confiança. O cara estava jogando. Você é play que atualizou para aquele bug de mão de granada? De granada? Ah, cara, é difícil falar que parou. Tipo, não tem aquela chuva de granada igual antes, tá ligado? Mas às vezes dá uma bugadinha, uma smoke ou outra. Tipo, podia aparecer smoke onde não tinha. A mesma coisa de você jogar de AK assim, ó, dando tap, ele estava fazendo esse cyborg, cara. Tipo, é muito difícil você jogar assim de cyborg, mano. Jogar de cyborg dando tap, viado. Pelo um poucooperation, a a-site-site. Pelo cobertor do que fate, abraçar o golfe. Você échado. Cabeça jogga! вообще לעrior não vamos entregar só. A CIDADE NO BRASIL Trashbomb! Urgh! O que é isso? FIER IN THE HOLE! Trashbomb! Token grenade! Oficionado! Eu vou te dar! Estou em um problema! FIER IN THE HOLE! 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 Bombs spotted! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! Ah, cara, você não tá aí de AK não, seu capeta Uma kill, vai Uma killzinho aqui Pula, filha da puta Cara, eu sou muito ruim, vai tomar no cu Cara, eu atirei um cara do chime, mano Essa é a success A global rick-rick A global rick-rick A global rick-rick